A Operação Zatara, realizada pela Polícia Civil no mês de setembro de 2014, cumpriu 18 mandados de prisão de suspeitos de formação de quadrilha e tráfico de drogas. Depois de 30 dias, alguns envolvidos foram soltos por determinação da Justiça, inclusive Saulo Cardoso, conhecido como Marimbonto. Saulo usou uma rede social para ironizar a operação. Através de denúncias, a polícia percebeu que Marimbondo continuava com atividades ilícitas. Ele foi preso no dia 19 de janeiro deste ano e as investigações dos demais suspeitos continuam. A Polícia Civil, na continuação da Operação Zatara, através da busca e apreensão, reteu grande quantidade de drogas no bairro Nossa Senhora da Piedade. Essas seriam comercializadas no período do Carnaval. Nesta quarta-feira, às sete da manhã, no bairro Nossa Senhora da Piedade, a Polícia Civil foi cumprir mandado de busca e apreensão na casa de Samuel Correia Lino, de 23 anos, onde se encontrava o pai, a irmã do suspeito e uma grande quantidade de drogas. Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia. Foram encontradas 11 buchas de substâncias semelhantes à maconha, sete embalagens de substâncias semelhantes à crack. Foram encontradas ainda embalagens destinadas ao tráfico de drogas, maconha triturada, crack, sendo algumas pedras já trituradas. As próximas providências vão ser colhidas às oitivas de todos os envolvidos para poder vermos o próximo passo. É importante ressaltar ainda que a pena para esse tipo de delito é de 5 a 15 anos. De acordo com o advogado do suspeito, as drogas pertenciam ao menor que frequentava a casa da família. É o menor que os dois conhecem, o Samuel, tanto o menor quanto o pai conhece também o menor. E ele durante o dia não ficava na casa, só ia na casa para dormir. Então acreditamos que esse menor imbuído do desejo de traficância, ele passa a esconder a droga na casa do pai do Samuel. E o Samuel não sabia como a irmã e tampouco o pai do Samuel sabia da existência dessa droga no interior da casa.